O meu nome é Marcos Laurino, sou arquiteto, um dos sócios fundadores da Ideia 1 Arquitetura de Porto Alegre e nós somos usuários do ArchiCAD desde 2011 e o ArchiCAD foi uma grande transformação para a nossa empresa porque ele maximizou o potencial das pessoas que nós temos na empresa. Com o ArchiCAD nós conseguimos fazer com que as pessoas pudessem ser muito mais, utilizar o potencial delas ao máximo, tanto nas etapas de criação, que ele é um software que nos dá total liberdade para fazer o que a gente quiser, num nível de complexidade que a gente quiser, e ao mesmo tempo na parte de desenvolvimento técnico, onde um projeto fica muito tempo sendo desenvolvido, detalhado e projetado. A grande diferença que ele faz para nós é a capacidade de a gente gerir a informação dentro dele, de organizar a informação, de inserir ela, de extrair quando precisa, de fazer essa parte que é uma parte que eu acredito muito, que é o arquiteto como maestro, organizador e planejador. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau.